Música A UFSM apresentou à comunidade na quarta-feira, 12 de julho, a campanha da quarta edição do Descubra 2017. O evento tem como slogan Descubra a sua UFSM. A campanha foi elaborada pela Facus Agência do curso de comunicação social. A campanha tem como slogan Descubra a sua UFSM, para traduzir a questão de seus momentos mais confusos estão cheios de respostas. E cada um tem que descobrir a sua resposta. A universidade não é uma resposta concreta, a universidade vai oferecer suporte para eles durante esse período, essa fase de vida deles, mas não o que vai trazer eles no colo. A universidade vai abrir caminho para que eles possam descobrir as respostas e trabalhar isso da melhor maneira possível. Essa incerteza que se espalha pelo país, no campo político, no campo econômico, no campo social, naturalmente ela se capilariza no meio dos jovens no momento de tomar uma decisão tão importante, a escolha de uma profissão, a escolha de uma formação superior ao oferecer-se a possibilidade de ingresso na universidade. E logicamente que o Descubra vem exatamente para tentar oferecer aos jovens alguns elementos, alguns subsídios e algumas respostas que possam orientá-los melhor para tomar essa decisão. O Descubra 2017 deve receber cerca de 25 mil visitantes. Nós vamos trabalhar muito mais próximo das coordenações de curso, no sentido de adaptar o Descubra para a demanda, para a exigência justamente das comunidades, para que ele esteja próximo e possa proporcionar um ambiente agradável. Então, um pavilhão integrado, onde estão todos os cursos, todas as pró-reitorias representadas, para mostrar essa estrutura do UFSM. Trabalhos importantes do paisagismo, com a criação de um ambiente agradável, de lounges, de convívio, o espaço vibe, também com novidades, os jogos e questões mais lúdicas específicas, para que os acadêmicos e futuros candidatos ao ingresso na UFSM possam aproveitar. A estrutura que nós temos de shows, o palco, a Rua das Artes, o trabalho do Centro de Artes e Letras com música e dança. Então, todas essas coisas que já existiam, elas foram todas potencializadas e aprimoradas nessa quarta edição do Descubra. O Descubra 2017 acontece de 14 a 16 de setembro. As visitas das escolas já podem ser agendadas com a Copervis. O Descubra é uma atividade que praticamente movimenta toda a universidade, é um sentimento de colaboração, de solidariedade muito grande. E é justamente a partir dessa ideia que a gente pode mostrar essa UFSM, que é o UFSM das diferenças, que é uma UFSM que recepciona todas as diferenças, uma UFSM que está atenta ao seu potencial de empreender, ao seu potencial de inovar e de se inserir como uma universidade federal, de inserção nacional e congregar os seus acadêmicos todos nesse grande evento que é o Descubra, UFSM. Descubra, UFSM, UFSM. Descubra, UFSM. Descubra, UFSM. Descubra. Descubra, UFSM. Descubra, UFSM. Descubra, UFSM.